Olá, eu sou Steve Doido de Ultimate e hoje eu vou trazer um tutorial para vocês sobre como você instalar os testores em HD ou se você quiser ter os testores melhores então eu vou começar primeiro de tudo você tem que baixar tudo que está na descrição e vem aqui no setup do Project 64 instale ele já tenho tudo instalado mesmo mimimi Pronto agora ele vai abrir mesmo assim se aparecer algumas coisas falando skip do lado do next você clica em skip porque senão vai instalar um monte de coisa inútil bem, depois você baixa o Project 64 aqui você em vez de copiar tudo é a parte que as pessoas mais dança você vem aqui do Project 64 2.1 ou a versão que tiver e vem aqui primeiro em Enveloper e copia esse arquivo aqui na pasta inicial é crucial fazer isso não esqueçam de fazer isso não vai funcionar nada depois vem em plugin e copia isso daqui para a pasta plugin já tem tudo copiado aqui vou ver se eu vou substituir mesmo feito isso só falta você achar as texturas bem você precisa baixar óbvio e extrair o arquivo ele já vai estar com o nome certinho dependendo e você coloca aqui nessa pasta de texturas que já vai estar com essa nova versão certo você já fez isso tudo bem agora vem uma parte que você tem que saber também ó entra aqui você tem que configurar o seu plugin gráfico ah configurar o plugin aí você tem que fazer o seguinte se aqui não importa deixa normal e clica aqui show texture enchantment options aí você clica ok abre de novo vai estar isso daqui isso daqui também aqui você tem que fazer nada deixa aqui normalmente se você quiser por exemplo aqui você pode forçar a filtragem não sei lá eu sei que escolhe e aqui é a parte crucial você coloca aqui o que você quiser de opção eu coloco isso daqui pra ficar mais bonito mas deixa mais lento tudo não deixa não ok meu computador é uma maravilha vou rodar o Nintendo EA4 e aqui você coloca em rise format entendeu você pode colocar best quality ou best performance tanto faz colocar aqui só pra ficar mais normal certo aí você tem que abrir um um jogo só um ele vai criar o cachê automaticamente no meu caso já tem é tá rodando agora porque não é o outro programa que tá gravando né eu não sei o que tá acontecendo mas tudo bem fecha depois vai ter criado essa pastinha aqui cachê tem algumas texturas que você tem que colocar como a do Majora's Mask e do Ocarina of Time é só você copiar o arquivo direto pra cá nesse caso caso tiver em cachê caso contrário é pasta mesmo beleza simples né então tá até mais so tchau 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 A CIDADE NO BRASIL